Um povo com crise de abstinência procura explicação pra existência No mundo onde dão mais valor pra aparência tem sua consequência Negro, branco, rico, pobre, o sangue é da mesma cor Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor Borda, preta, loira, o que tiver que ser Magra, santa, doida, somos a força e o poder Basta chegar, bora, levanta a cabeça e vê Vem cá, viva, sinta o que quiser, você pode ser Pouco me importa a sua etnia, religião, crença, filosofia Absorvendo sabedoria, desenvolvendo o meu dia a dia Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser